A quarta rodada da segunda fase da Série C promete, já tem equipe podendo cravar matematicamente o acesso para a Série B do ano que vem, já tem equipe também podendo descartar qualquer possibilidade de acesso, vou trazer tudo isso na sequência do vídeo com palpite e também com informações de horário dos confrontos e onde você vai poder acompanhar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar da Série C do Campeonato Brasileiro, porque nesse sábado teremos os quatro jogos da quarta rodada dessa segunda fase da competição, jogos muito decisivos, duas equipes já podem praticamente se aproximarem demais ou uma delas já pode cravar o retorno para a Série B, uma outra já pode se aproximar ainda mais desse retorno, falar um pouquinho sobre isso, tem equipe que se não tiver um bom resultado nessa rodada já praticamente descarta possibilidade de acesso, falar jogo a jogo o meu palpite para essa rodada, também trazer informações de horário, informação onde você poderá assistir essas partidas. Antes vou deixar você comentar, na verdade vou pedir para você comentar aqui, deixar nos comentários o seu palpite, quem você acha que deve levar a melhor nesses confrontos da quarta rodada, mas antes eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, se você já é inscrito, deixa o joinha para que o vídeo ganhe relevância e que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho para me ajudar a chegar a essa próxima meta de 1.700 inscritos por aqui. Mas bora primeiro trazer informações do grupo B, grupo B que tem o Brusque liderando com nove pontos e muito próximo dessa classificação, desse retorno à Série B, inclusive vou deixar aqui o card em relação à probabilidade de acesso antes dessa quarta rodada e tem também uma outra informação importante nesse card aqui, desse outro vídeo, de uma SAF oferecendo um bilhão a um clube da Série C por 90% das ações desse clube. Então, depois desse vídeo, vai lá nesse card e acompanha esse outro vídeo também. Mas seguindo aqui na classificação do grupo B, Brusque liderando com nove pontos, São Bernardo com quatro, Operário com três e São José com um. Ainda não dá para descartar o São José, mas é muito difícil. Teria que vencer praticamente todos os jogos para ter uma chance de classificação e por isso dá para a gente cravar que essa segunda vaga está muito entre Operário e São Bernardo. Nesse sábado, às 16h, no Francisco Noveleto, tem São José e São Bernardo. O jogo da terceira rodada entre as duas equipes terminou empatado em 1x1 no 1º de maio com o mando do São Bernardo. Agora o São Bernardo, fora de casa, vai ter que vencer. O São Bernardo que dentro desse segundo turno, dessa segunda fase, tem dois jogos fora de casa, incluindo esse daí. Então tem que vencer. Tem um detalhe muito importante que daqui a pouquinho eu vou falar nessa briga pela segunda colocação ou pela segunda vaga do grupo B. Mas olhando esse confronto entre São José e São Bernardo, vejo um São Bernardo, mesmo fora de casa, mesmo tendo empatado em casa com esse mesmo São José, vejo um São Bernardo favorito para o confronto. Apostaria em uma vitória ou um empate. Para o São José só resta vencer. Para tentar e para ter esperança de acesso ainda ao São José só resta vencer. Mas o meu palpite é de vitória para o São Bernardo. Difícil, mas uma vitória para o São Bernardo. No Germano Grieger, às 19h, pelo grupo B também tem Operário. E Brusque, um jogo importante demais para o Operário. Para o Brusque, nem tanto assim. Ainda tem uma longa margem para esse acesso. Na verdade, eu sempre venho repetindo aqui nos vídeos da Série C. Com nove pontos nessa segunda fase, ninguém ficou de fora da Série B do outro ano. Mas o Brusque precisa ir, quem sabe, mais de um pontinho para cravar esse acesso à Série B. Um empate para o Brusque já seria um grande resultado. Para o Operário, uma vitória é fundamental para essa continuidade, para essa briga com o São Bernardo. Meu palpite é de empate nesse confronto. Mas o asterisco que eu comentei sobre esse grupo B. A última rodada, o Operário vai ter dois jogos em casa nessas três últimas rodadas. E a última rodada é justamente o Operário e o São Bernardo. A tendência é a definição dessa segunda faga ficar na última rodada. E seria muito importante para o São Bernardo chegar nessa última rodada precisando apenas de um empate fora de casa. Do outro lado, para o Operário, é tentar realmente chegar vivo nessa última rodada. Porque dentro de casa tem essa condição de resolver. Olhando agora os confrontos do Grupo C. Grupo C que tem o Paissandu liderando com sete pontos. Tem o Volta Redonda com quatro. Amazonas com três. E Botafogo da Paraíba com três também. É o grupo mais equilibrado. É o grupo que todo mundo ali está muito vivo. Olhando um pouquinho desse jogo de sábado, na verdade, desse confronto. Primeiro lá no Raulino de Oliveira. Que vai ser às 19 horas entre Volta Redonda e Amazonas. Amazonas conseguiu a primeira vitória nessa segunda fase. Justamente sobre o Volta Redonda na Arena da Amazônia. Vai tentar e vai precisar vencer fora de casa. O Amazonas tem dois jogos fora de casa nesses últimos três. E precisa vencer pelo menos um. Tem essa oportunidade de quem sabe encaixar bons resultados diante do próprio Volta Redonda. Onde ele conseguiu vencer em casa. Mas vejo um Volta Redonda favorito para esse confronto. Meu palpite é de uma vitória ou de um empate. Uma vitória para o Volta Redonda ou de um empate. É um Volta Redonda que chegou a essa segunda fase muito ao lado do Paissandu. em uma crescente. O Botafogo também estava nessa crescente. A equipe que mais vinha caindo. Que vinha perdendo gás na reta final da primeira fase. Era o Amazonas. O Amazonas venceu nessa terceira rodada. E ainda está muito vivo nessa luta pelo acesso. Mas tem essa observação do Amazonas fazer dois jogos fora. Dentro desses últimos três. E precisar vencer pelo menos um fora. E ter que vencer em casa. Olhando o outro confronto. Desse grupo C. Também no sábado. Às 16 horas lá no Almeidão. Fica aí porque eu vou falar também. Onde você vai poder acompanhar esses confrontos. Tem um que vai passar de forma gratuita no YouTube. O outro confronto. É esse Botafogo e Paissandu. 16 horas no Almeidão. Expectativa de quebra de recordes. Para o Botafogo. Em relação a número de público. Se criou um cenário de um conflito entre as duas equipes. Muito pelo que foi dito por alguns da imprensa lá da Paraíba. Mas é um jogo fundamental para o Botafogo. É fundamental também para o Paissandu. No sentido de um ponto para o Paissandu. Já é considerado um bom resultado. Por ser fora de casa. E por essa vantagem criada pelo Paissandu. Em relação aos demais equipes do grupo. Um ponto para o Paissandu. Garantiria o Paissandu mais uma rodada. Como líder do grupo. Isso porque o Volta Redonda se vencer. Chega aos 7. O Paissandu pontuando fora de casa. Nessa rodada. Vai chegar aos 8. E diante do Amazonas. No Mangueirão. É um Paissandu que pode. Cravar esse retorno à Série B. A tendência é realmente de um Mangueirão. Novamente lotado. Então um ponto para o Paissandu. Na minha opinião. É um bom resultado. Para o Botafogo. É vencer ou vencer. Tentar aproveitar esse mando de campo. Mas eu acredito que. Teremos um empate. Eu vi muito equilíbrio no jogo da ida. Teve. Um já se salvando o confronto na reta final. Mas vejam a tendência de um empate. Uma tendência muito grande de empate. Nesse confronto aí. Na Paraíba. O Helio dos Anjos. Fecha. E sabe fechar muito bem. E tem a experiência do grupo também. Que é um grupo com o Helio. Então é um grupo experiente do Paissandu. Diante de um Botafogo. Que também tem boas peças. Mas vejo aquele golzinho no final para o Paissandu. Falando muita coisa sobre o que pode ser essa classificação para a Série B do ano que vem. Mas repito. Deixa aqui a sua opinião. Deixa o seu palpite. É sempre bom falar aqui. Os meus palpites não significam dizer que eu estou torcendo para um dos lados. É apenas de acordo com o que eu vejo de momento das equipes. E o que eu trago aqui para vocês. Então deixa o seu palpite aqui nos comentários. É sempre muito legal a interação aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. Mas vou deixando o card aqui do outro vídeo. Falando sobre probabilidade de acesso. E também falando sobre possível venda de 90% de ações de um clube da Série C. para uma SAF por 1 bilhão. Então vou deixar aqui o card. Fica com esse outro vídeo também. Mas por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E até a próxima.